E aí pessoal, tudo bom? Espero que sim! Bora aí abrir as caixinhas, delícia! Bora lá! São as caixinhas da semana 28 e vamos começar, senão a gente não vai terminar! E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim! Então agora bora de fato começar a abrir as caixinhas, delícia! Vamos! Vamos! Essa caixinha aqui é uma das caixas da semaninha 28, última semana da nossa vitrine 7. Começamos aqui com os potes, né? O das instantâneas, dos Minions e eu acho que eu tenho um pouquinho de PDA aqui. A gente tem bastante dos modulares, né? Que faziam parte do nosso PDA e modular, gente, nunca é demais. Tem algumas instantâneas da Churrasco, que foi um kit maravilhoso que a Tepo Air trouxe aí pra gente, né? Além das Eco Jeans. Então, como sempre eu brinco, como eu falo, né? Quer comprar, berra, grita, chama a Gi! Meu número tá na tela, 19 996378854. Nesse número vocês falam diretamente comigo e podem aí montar sua caixinha, delícia! Quem não gosta de uma caixinha de Tupperware, né? Eu amo! Então, eu tenho aqui, olha, redondinhas, tenho maravilhosa, tenho aqui mais a Basic Line com divisória, Crystal Wave, olha só, mais uma Crystal Wave aqui, né? Tenho aqui, olha só, quem, 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 quem? Modulares, né? A Basic Line, tem aqui a instantânea do Churrasco, base do Fusion, tem o Funil do Fusion, né? Alguns funis do Fusion Master System, que eu amo de paixão, super uso, uso, uso lá em casa, sou apaixonada por esse produto, né? Tenho aqui mais algumas peças, tanto da maravilhosa, quanto a linha Arabesco, né? Dessas espátulas aqui, galera, eu tenho elas disponíveis pra quem quiser comprar, tá? Tem aqui, olha só, mais escumadeira, mais uma escumadeira, tem aqui também mais modular, tem aqui, olha, do Burger Express, né? Eco de um litro, maravilhosa, zeramos a primeira caixinha e bora lá pras próximas! Bora lá, galerinha! Então, abrir aí as caixinhas, né? Uma caixinha mais delícia que a outra, uma coisa mais top que a outra. Se você que tá aí assistindo, quiser montar a caixinha, entra em contato, 199-963-78854. Nesse número, galera, sabe o que que tem nesse número? Tem, já é o meu WhatsApp, tá? Então, quem quiser aí entrar em contato, é só berrar, é só gritar, é só chamar, né? O número que eu tô falando é o meu do WhatsApp, tá? Manda uma mensagenzinha, espera um pouquinho, que logo, se Deus quiser, a gente já atende, né? A gente já retorna a vocês, tá? Então, aqui, como vocês podem ver, tem bastante peças do kit churrasco, tá? Eu tive várias vendas dele e eu também já peguei uns kitzinhos extra pra fazer umas rifinhas depois. As meninas gostam bastante das rifinhas, né? E acaba que as rifinhas em si saem mais depois. Olha que a vitrine fecha, né, gente? É um barato. É igual produto. Produto, né? O produto tá na vitrine e ninguém quer. O produto saiu da vitrine, meu Deus, né? Tem um monte de gente correndo atrás. Ai, ai. Então, ó, nessa caixa aqui eu tenho algumas caixas Bom Sabor, tá? Acho que tem quatro caixas Bom Sabor, olha só. Tem aqui porta tudo, também. Tem algumas peças aqui do PDA, né? Que nós nem amamos, né? Olha aqui do kit arabesco. Mais uma aqui do modular. Gente, esses modulares são demais. Atividade semanal. Tem aqui mais um modularzinho. Zeramos essa caixinha e vamos lá pra próxima. Bora lá, galera, pra mais uma caixinha delícia. Eita, coisa boa, hein? Que a gente nem gosta, né? Quem aí não ama tupperware, né? Ai, eu amo, hein? Então aqui eu tenho, olha, algumas... Vou tirar junto, ó. Porta tudo do churrasco, tá? Tenho basic line, tenho modulares, vários modulares do PDA, né? Quem aí não gosta, né, do PDA? Quem não gosta de modulares, né, gente? Aqui tem algumas basic line de 5 litros, tá? Zeramos aqui a caixa e bora lá pra próxima. Vamos lá, mais uma caixinha delícia. Ixi! 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 Ah, tá. Não gosto disso, depois eu leio direito. Então aqui eu tenho tampa, tem aqui ilumina, tenho vários modulares, tá? Mais alguns modulares aí delícia, quem não gosta, né? Tenho eco, tenho aqui mais rolo de massa, mais alguns modulares. E quem quiser aí, né, entrar em contato com a gente, montar a sua caixinha, bora dar um oi, né, bora montar, que eu tenho certeza aí que vai ser sucesso, galera. Frete nosso é reduzido, né, a gente trabalha aí com uma parceria bem bacana. Hoje mesmo a gente tá mandando caixa pra São Paulo, que tá dando coisa de 15 reais, 12 reais. Gente, demais, não é? Pra chegar a caixinha na tua casa? Então, bora aí montar a caixinha com a Gi, tá bom? Olha só, gente, hein? Então esses são os produtos que chegaram aí da nossa semaninha. Última semana da vitrine, aqui tem alguns PDA. Aqui, galera, olha só, tem bastante coisinha. Tivemos um problema com a primeira parte da gravação que a gente acabou perdendo. Olha só. Então aqui tem vários dos miúdos, né? E aqui mais porta tudo, bom sabor, olha lá, caixa de feijão, basic line, atividade semanal. Tem bastante coisa aí pra vocês, tá? E quem quiser comprar, berra, grita, chama. Agir! Beijinhos e tchau, tchau! Tchau, tchau!